Oi pessoal, bem-vindos ao canal! Hoje é o segundo dia de primavera e eu tô super, super animada para começar a plantar na minha hortinha. Plantar é muito bom, é divertido, é uma atividade maravilhosa que você pode fazer com as suas crianças durante essa época difícil, como agora na época do coronavírus, né? A gente mal pode sair de casa. Vocês todos sabem a importância de um vegetal na nossa vida e eu espero que vocês se inspirem nesse vídeo e vamos lá então começar, vou mostrar aqui a área que eu tenho. Eu tô mostrando para vocês o jeitinho que tá aqui nesse exato momento. Tem uma cadeira ali que quebrou porque fica muito no tempo, né? Ficou ruim. Lá atrás eu guardo minhas coisas de hortinha, né? Para colocar as tomateiras, coisas assim. Aquele carrinho me ajuda muito, muito, muito. Aqui tem vários morangos, pezinhos de morango que sobreviveram o inverno, que nem acredito. Tô muito feliz que eles sobreviveram. Ano passado eles deram bastante moranguinho para nós e teve um até que cresceu aqui, ó, no meio das pedras. Olha que belezinha! Como vocês também podem ver, o meu quintal é cheinho de pedra. Aqui é uma casa alugada, então tem muitas coisas que eu não posso fazer aqui. Eu amaria ter uma horta, um espaço de terra bem grande e um dia... Nossa, sério, pessoal, eu quero muito, muito, muito ter um espaço bem grande um dia. Desse lado aqui eu tenho uma árvore japonesa aqui, que na verdade é do Brian, é o xodó dele, que já começou a sair florzinha nela, tá florescendo já, ó. E é linda, gente, linda, linda, linda. Eu já gravei vídeos com ela no background para vocês verem. Aqui estão os nossos sacos, que inclusive tem um pé de cebolinha crescendo aqui, ó. E é com esses negócios que eu faço a minha hortinha, pessoal. Então ainda tem terra do ano passado, essa terra tá ótima ainda. Esse negócio fica tão lindo quando tá cheio de flor. Felizmente tá pelado agora, coitado. Porque a gente acabou de sair do inverno, né, pessoal? Então aqui tem as mudinhas que eu comprei. Então eu vou tá limpando toda essa área agora e vou tá buscando as terras que estão lá na garagem. Desculpa, é a cadeira, gente. Essas daqui são umas arvorezinhas também, que olha pra você ver que linda que ela é. Ela é vermelha, o cabo dela. Tá começando a florir, as folhas delas são lindas. Então assim que tudo florir, porque acabamos de sair do inverno, eu mostro pra vocês. Olha aqui, ó. São umas árvores japonesas. Essa aqui é muito bonita, ela tem as folhas vermelhas, vermelhas. Mas tá tudo abrindo ainda. Amo a árvore, gente. Então é tudo as árvores é dele. Então esse é o meu cantinho, meu espaço pequeno, mas eu amo, pessoal. Ano passado eu plantei bastante aqui. Vocês acompanharam no Instagram. Tem alguns vídeos aqui embaixo, então eu vou deixar os links na descrição pra vocês assistirem. E bora começar a trabalhar aqui, né? O som dos passarinhos, ó. São lindos, gente. Eles ficam aqui o dia todo, nas árvores, acompanhando eu. Então agora eu tô indo buscar as terras que estão lá na garagem. No verão, pessoal, aqui cresce muito mato entre as pedras. Então eu aplico isso aqui por um dia, no outro dia amanhece tudo mortinho. Isso é ótimo. Mas tem que evitar contato com a sovortinha, né? Por enquanto eu tô aqui tirando com a mão, até porque ele sai muito fácil, ó. É muito facinho de limpar. Não é difícil de puxar isso daqui. Ele sai muito fácil, ó. É só puxar e já limpa bem o chão. O que é bom, né? Que sai fácil. Olha aí a quantidade que eu tirei, gente. Muita, muita, muita. Agora eu vou estar espreando isso daqui por aqui, pra assim elas não voltarem. Nossa, o espaço já tá todinho limpo. Agora a gente vai começar a mexer com a terra e os containers. Então, pessoal, pra mim plantar aqui em casa eu uso esses sacos assim. E eles são ótimos. Eu compro seis deles por 11 dólares no Amazon. E eu usei isso aqui, ó, ano passado pra hortinha e tá perfeito ainda. Tá sujinho, né? Claro, tem terra aqui, mas ótimo, ótimo, gente. É muito, muito bom plantar aqui. Eles são ótimos pelo fato de você poder mudar ele de um lugar pro outro. E a terra que eu coloco aqui dentro, normalmente eu uso esses daqui, que já vem preparado tudo certinho, né? Mas uma terra boa pra plantação tem que ser aquela terra bem fofinha, arejada, sabe? Com os nutrientes específicos. Você pode pegar só a terra do seu quintal de casa e adicionar mais nutrientes pra ele ficar mais forte e poder te dar bons frutos. Ou você pode fazer como eu, comprar um saco assim, que sai um pouquinho mais caro do bolso, né? Porque cada saco custa 4 dólares. Mas isso é uma coisa que eu compro apenas uma vez no ano, então vale a pena pra mim. Como vocês podem ver aqui, ó, ela é pra flores e vegetais. Então, ela é muito, muito boa. Então, quando vocês forem comprar a sua terra, já vejam se ela tem fertilizante nela. Essa daqui, ela é rica em nitrogênio, que é maravilhoso pras plantinhas. Tem também potássio, que mais que tem? E fosfato. Mas a maioria dela é nitrogênio. Qual a importância do nitrogênio na planta? O nitrogênio é um nutriente responsável para o crescimento das plantas. O nitrogênio promove a formação da clorofila, que é um pigmento verde encontrado nas folhas. Isso daqui, pessoal, que tem dentro do saco, são tudo terra do ano passado. Eu acabei de colocar os morangos aqui, só pra mim ter mais espaço pra trabalhar. E olha o que eu achei aqui. Um monte de minhoquinha. Então, tudo isso daqui eu vou estar colocando nessa terra aqui, pessoal. E provavelmente embaixo dessa também deve ter. Vamos ver. Não tem. Talvez nessa. Uou! É muita minhoca! Olha quanta minhoca! O que é ótimo pros nossos moranguinhos, né? Então, eu vou estar pegando essas minhocas aradas, gente. Jogando tudo aqui nessa terra, que não tem nenhuma minhoca. Quem tem nojo, me desculpa. Mas é assim mesmo, pessoal. As minhocas, elas fazem tunelzinhos, né? Na terra. E isso faz a terra ficar bem mais arejada e fofinha. E outra coisa é que elas fazem caquinha nessa terra aí. E fica maravilhosa a terra, gente. Então, vamos estar pegando essas minhocas aradas aqui. Elas são muito preciosas. É nojento? É nojento. Mas a minhoquinha é muito importante. Vem, minha filha. Ai, socorro! Socorro! Vai! Pula essa parte se vocês não quiserem ver, gente. Só falta eu matar a minhoca antes de colocar a lenda. Já joguei bastante minhoquinha aqui. Agora, minha terrinha vai ficar maravilhosa. Vamos mexer tudo isso daqui e começar a encher os nossos sacos. Pega com a sua mão. Eu também não tava conseguindo. Elas deslizam, né? Ah, smartinho. Ai, gente, não quer. Eu não quero. Elas são difíceis de pegar. Aê, gente, joga aqui dentro aqui na minha perna. Preciosa. Pode jogar aí, é? Tá doing really good. The dirt for the strawberries? That's a great sign right there. Minhoca, minhoca. Me dá uma beijoca. Eu já buraya zora real. Eu já estou aqui ó 30 bilhões. Entãona muito bonita. Minhoca, minha vez. Taparia. Ok. Você acredita que você gostou desse aqui? Você se esqueça de vergonhas com vocês. Ou seja, orlocká aqui. Ali está as mudinhas, eu vou estar plantando ainda. O importante é que já está tudo limpinho e pronto para plantar. Esses potes, pessoal, são feitos de feltro. Vou mostrar eles bem de pertinho para vocês verem. Olha, eles são costurados. São maravilhosos eles. Então está aqui, tudo limpinho, tudo preparado para plantar. O Mr. Chaco está aqui comigo. Ele ama vir aqui fora, escutar os passarinhos, né, mama? Fica só de olho. Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui porque eu estou bem cansada já. Até o Brian entrou na dança das minhocas, gente. Foi bem divertido. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Espero que vocês comecem a hortinha de vocês também em casa, né, mama? Fale para ele, comece a hortinha de vocês para vocês terem uns vegetais bem fresquinhos na mesa de vocês. E nada mais satisfatório, pessoal, do que ver o trabalho que você coloca. Ver as plantinhas crescendo, acompanhar e depois comer. É uma maravilha. É muito prazeroso. A gente vai continuar com essas séries aqui no canal. Esse é só o primeiro episódio. Tem uns vídeos antigos. Se vocês quiserem assistir, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Me contem aqui nos comentários se vocês já plantam ou o que vocês vão plantar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Deixar o seu joinha. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!